Música Bem-vindos a mais uma Agenda Cultural da TV Alerj. A edição dessa semana começa com um programa especial para a criançada, o espetáculo para dançar e para sonhar da banda Cosmoceânica. O show mistura música, ciência, artes, dança e teatro de sombras, em uma apresentação que vai percorrer quatro palcos do Sesc Rio de Janeiro. A banda paulista é composta por quatro artistas e tem como inspiração as descobertas da filha de Milena e Fabrício, criadores da banda. O espetáculo acontece nos palcos do Sesc, nas unidades Tijuca, no dia 11 de outubro, às 4 da tarde, São João de Meriti, no dia 12, às 5 da tarde, Niterói, no dia 15 e Copacabana, no dia 16, às 3 da tarde. O ator Daniel Dias da Silva leva aos palcos cariocas a peça A Sala Branca, uma viagem à infância estrelada e traduzida por Daniel, do texto do catalão Giuseppe Maria Miró. Na peça, Daniel vive Manuel, que, ao lado de Carlos e Laia, reencontram a professora que os ensinou a ler e a escrever 40 anos atrás. O reencontro desperta uma viagem pela infância dos personagens, desafiando o romantismo das memórias nostálgicas. O espetáculo fica em cartaz até o dia 20 de outubro, no Sesc Copacabana, de quinta a domingo, às 7 da noite. E no Dia das Crianças, a Companhia Papa Vento leva um incrível teatro de fantoches para Tijuca, contando uma história sobre coragem e cheia de aventura. Em Ádio e os Leões, Cristina Lacerda e Júlia Sarraf usam fantoches para contar a história de um jovem príncipe, que precisa enfrentar um leão selvagem para se tornar rei, mas, por medo, decide começar a fugir. Até que conhece uma princesa que o faz entender que precisa voltar e encarar seus medos e desafios. A peça fica em cartaz do dia 12 ao dia 27 de outubro, sábados e domingos, às 4 da tarde, no Teatro Municipal Zimbisque, na Tijuca. A 27ª edição do Festival Baixada Animada chegou em Niterói, e durante o final de semana do Dia das Crianças vai exibir dezenas de curtas e longas animadas. Esse ano, o festival conta com quatro longas nacionais em exibição, entre eles, Bizarros Peixes das Fossas Abissais, de Marão. Também está em exibição o premiado curta mexicano Humo, de Rita Basulto, que conta as experiências de uma criança judia em um campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Ao todo, são 118 filmes divididos por faixa etária, de indicação livre até 12 anos. As exibições acontecem até o dia 13 de outubro, no Cinearte UF, às 2 horas, 3h35 e às 5h05 da tarde. O CCBB Rio completa 35 anos, e como parte das comemorações, o Centro Cultural vai homenagear a atriz Leia Garcia, com a mostra Leia Garcia 90 anos, exibindo 15 filmes protagonizados pela atriz. Com curadoria de Everton Belico e Leonardo Amaral, a mostra conta com alguns dos filmes mais marcantes da carreira de Leia, como atriz e pioneira do protagonismo negro no cinema brasileiro. No sábado, dia 12 de outubro, às 2h30 da tarde, o professor e cineasta Juliano Gomes conversa com o público, após a exibição de O Pai da Rita. A mostra fica em cartaz até o dia 4 de novembro. A programação está disponível no site do CCBB Rio. A Agenda Cultural fica por aqui, até semana que vem. TV Alerje, o canal do povo.